Oi gente, tudo bom? Eu vou começar o Domingo pra vocês, então, hoje eu tô gravando com a minha câmera, então vocês vão ver a diferença na imagem, tá? O que que eu quero falar com vocês hoje? São duas coisas que eu quero falar, como eu falei no Snapchat agora há pouco pra vocês. Primeiro, muitos de vocês estão me perguntando, aliás, cá, um monte de eu começar a falar, eu queria agradecer as mensagens todas que vocês deixaram no último Domingo que eu gravei com a minha mãe e depois nos dois últimos domingos eu não fiz Domingo pra vocês, mas mesmo assim vocês entenderam. Muito, muito obrigada por esse carinho, por essa compreensão, porque a gente é humano, na verdade, a gente passa por várias situações e às vezes a gente, eu, eu mesmo, nessa situação toda que eu tô passando na minha vida agora, que vocês têm acompanhado, muitos de vocês têm acompanhado, muita gente tá chegando agora e talvez não saiba, eu vou falar sobre isso mesmo. Às vezes a gente não tem a estrutura psicológica pra fazer nada e eu queria muito agradecer a compreensão de vocês mesmo. Muito, muito obrigada. Se você tá chegando agora no meu canal, já pode se inscrever no meu canal, então, porque todos os domingos a gente tem esse bate-papo aqui, quase todos, né Vanessa? Quase todos os domingos a gente tem esse bate-papo, mas eu tenho vídeos diários no meu Snapchat, Dona Consumista. Então, se você não tem paciência de ficar esperando os vídeos aqui no canal, você pode me seguir lá no Snapchat, que todo dia eu posto alguma coisa pra vocês, tá? Mas de verdade, mais uma vez, muito, muito obrigada a todos vocês que estão curtindo os meus vídeos, estão deixando os comentários e impulsionando a gente, a gente chegou nos 60 mil, agora eu quero ir pro 100 mil, porque isso vai ajudar e é sobre isso que eu vou falar. Isso vai continuar ajudando a minha reprodução, como vocês sabem, né? Eu tava passando por essa luta de tentar engravidar e a gente não tá conseguindo muito bem. A gente foi pesquisar sobre a reprodução, então muitos de vocês estão perguntando, você desistiu de engravidar e tal? Gente, eu não desisti, só que assim, a gente precisa de 20 mil dólares, se a gente quiser fazer a reprodução assistida, tá? 20 mil dólares é uma coisa um pouco complicada de se ter no banco guardado, assim, se você é um ser humano normal, tipo um hellos mortal como nós. Mas, o que que está acontecendo na minha vida agora? Eu comentando com a Flávia, com a Flávia Kalina, que ela tinha até postado no YouTube dela aquela vez, pedindo pra que vocês viessem aqui nos meus vídeos, eu mandei uma mensagem pra ela pra agradecer e numa dessas conversas ela falou assim, Vanessa, tem um curso assim, assado, que é muito legal e que eu acho que você poderia fazer que isso ia te ajudar a entender melhor o processo. Gente, eu tô fazendo um curso financeiro, é maravilhoso. Esse curso que a gente tá fazendo de finanças, na verdade, assim, é um curso de como entender melhor o seu dinheiro. Como você conseguir, não poupar, mas como você conseguir gastar o seu dinheiro com maturidade, digamos assim. Tá sendo fantástico esse curso, a gente tá conseguindo entender melhor as coisas agora. Isso tá ajudando, eu acho que isso vai ajudar a gente, a gente espera. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque tem uma borboleta voando e toda vez que eu tô aqui fora, essa mesma borboleta, ela voa. E essa noite eu sei com a Olivia, como eu postei no Facebook pra vocês. e eu fiquei muito emocionada, sabe? E agora a borboleta voando aqui, eu sei que é ela, que tá aqui perto. Me desculpem. Eu tava falando, essas coisas me emocionam muito, todas essas coisas me emocionam muito, ok. Então, voltando aqui. Esse curso vai estar ajudando a gente a entender a como a gente gastar o nosso dinheiro com sentimentos, sabe? Sem a gente trabalhar, porque assim, o cartão de crédito é o seu maior inimigo, mas ao mesmo tempo você precisa dele pra certas coisas. Então, ele ensina várias coisas nesse curso, inclusive, a como saber usar o seu dinheiro, né? Então, graças a isso, a gente tá conseguindo entender melhor como que a gente pode, de repente, fazer pra poupar dinheiro e conseguir juntar mais dinheiro facilmente pra gente conseguir fazer a nossa reprodução. Eu não desisti de ter meu filho, eu não vou desistir nunca, gente. Eu não vou desistir de ter um nenê, não vou mesmo. É isso que a gente quer, a gente tá lutando pra isso. Muitos de vocês falam, Vanessa, por que você não adota e tal? Eu já falei pra vocês, gente. A adoção, no caso, a gente vai ser o nosso último plano. Se a gente realmente achar que a gente tá ficando tarde, ou enfim, que realmente não vai ter jeito. Mas eu acredito muito no poder de Deus, eu acho que ele tá olhando por nós. E na hora certa, ele vai mandar o neném pra gente. A gente não desistiu, a gente tá tentando mesmo, da forma natural, pra ver se a gente vem. Porque é mais barato, né, meu gente? A forma natural, ela é um pouco mais barata. Então, a gente tá tentando, assim, esperando a boa vontade da natureza. Mas se não der certo, a gente tá trabalhando esses planos pra gente conseguir juntar esse dinheiro. Então, assim, é claro que as visualizações do canal aumentam, aumentando mais dinheiro que eu consigo guardar. Porque todo esse dinheiro do YouTube eu tô guardando. Todo o dinheiro que eu tô arrecadando com a venda do meu livro, eu tô guardando. Se você não sabe, eu escrevi um livro pra me ajudar na minha reprodução. O link pra você comprar o livro tá aqui embaixo. É só você clicar, ele custa super barato. É só você clicar que você vai saber como que você compra. É um livro sobre como você cuidar da sua pele. É um livro sobre beleza. Então, assim, tudo que eu posso pra arrecadar mais dinheiro eu tô fazendo, tá? Eu tô tentando trazer um conteúdo legal aqui pro canal. A minha mãe tava aqui, eu tava postando vlogs pra vocês. Então, assim, tudo que eu posso eu tô tentando fazer pra diversificar. Pra fazer com que fique interessante, inclusive, pra vocês poderem assistir sempre os meus vídeos. Compartilharem e curtirem os vídeos. Porque vocês sabem que isso ajuda. Mas, ao mesmo tempo, a gente não desistiu, tá? E eu não queria ser julgada por isso. Esse é o segundo assunto, também, desse vídeo. É porque as pessoas gostam... Eu não queria ser julgada por isso, pelo fato de... Ai, eu não quero... Eu quero... Eu deixar a adoção por última instância. Ou porque... Ai, porque que... As pessoas gostam muito de falar, né? Da nossa vida, assim. É muito fácil a gente falar da vida dos outros. É difícil a gente olhar pra si mesmo e ver quais são os nossos defeitos. Quais são as coisas que a gente precisa mudar na gente antes de a gente pegar. E criticar o próximo. Então, assim... É muito fácil a gente julgar as outras pessoas sem antes a gente ver se a gente tá fazendo aquela coisa certa ou não, né? E é sobre isso que eu quero falar também. Porque eu postei um vídeo no meu Facebook. É um vídeo muito interessante. É de uma propaganda alemã, se eu não me engano. E um menino, ele estava... Ele estava com uma boneca. E ele estava num ponto de ônibus. Eu acho que ele devia estar indo pra escola. Eu não sei. Não conta. E tinham outros três meninos no ponto de ônibus. E os meninos julgaram ele porque ele estava com uma boneca na mão. Ele entrou no ônibus. E a cena acabou. E na cena seguinte, ele está arrumando uma mala com coisas de balé. E aí ele está esperando no ponto de ônibus de novo. E aqueles mesmos meninos tirando o sarro dele porque ele estava com coisas de balé. E no final do vídeo... Eu não vou contar o final porque se vocês quiserem assistir eu estraguei a surpresa. Mas no final do vídeo é um final surpreendente. Porque na verdade nada daquilo era pra ele. Entendeu? Ele estava fazendo tipo uma boa ação pra uma outra pessoa. Então eu acho que é muito fácil a gente julgar a pessoa pela capa. A gente julga o livro pela capa. Não é assim que se fala? Sem antes a gente conhecer o conteúdo. Então muitas vezes... Por isso que as pessoas falam. Coloque uma capa muito bonita no seu vídeo do YouTube. Porque assim você atrai mais pessoas pra assistirem o seu vídeo. Coloque um título que chame a atenção. Porque essas pessoas vão assistir o seu vídeo. Por quê? Porque as pessoas já têm um pré-conceito daquilo que elas vão ver. Ou daquilo que elas estão vendo. Daquilo que elas vão assistir. Só de ler uma primeira frase. Então eu acho que antes de você julgar qualquer pessoa. Você... É claro que os links... Agora falando do YouTube. Os links dos vídeos chamam mais atenção, obviamente. Pra ver se vai te interessar assistir aquele tema ou não. Mas se você já conhece a pessoa a qual você tá inscrito no vídeo. Ou aquela pessoa que você já conhece porque você já trabalhou. Você já estudou. Você é amigo faz tempo. Não julgue essa pessoa por uma frase, digamos assim. Por uma atitude dela. Sem antes você saber o que vem por trás daquilo. Porque muitas vezes uma pessoa pode estar fazendo alguma coisa em pró de alguém. Em pró de outra pessoa. Então aprenda a enxergar a situação como um todo. E não só como uma frase, digamos assim. Só como um ponto no mapa. Aprenda a enxergar a cidade como um todo, né? O mapa como um todo. E não só aquele ponto de localização onde você se encontra. Porque muitas das vezes você pode estar tirando conclusões erradas a respeito de uma situação ou a respeito de alguém. Então é muito importante a gente poder entender primeiro a situação antes de a gente fazer um julgamento a respeito disso. Né? A mesma coisa a gente se sente... Eu não tenho muito esses problemas aqui no YouTube não. Vocês são muito carinhosos comigo. Vocês sempre estão aqui muito... Vocês estão sempre me ajudando muito. Era um esquilo. E a Luna quase pegou. Vocês estão sempre me ajudando muito com todas as coisas aqui. Eu agradeço demais. O meu público é um público maravilhoso que eu tenho aqui no YouTube. Vocês são geniais. Vocês são inteligentes. Vocês sempre estão postando coisas incríveis pra mim. Palavras maravilhosas. Então assim, eu não tenho muitos problemas em relação a isso. Mas, obviamente, quando a gente fala muitas coisas... O meu canal nem é tão grande assim. Então por isso que eu acho que eu também não sofro tanto desses problemas. Mas quando você vai crescendo, seu canal vai ficando maior. Ou quando você vai tendo mais notoriedade. Você se torna uma pessoa realmente muito pública. E qualquer ação que você faça sempre gera uma polêmica. Sempre gera um julgamento. Mas aprenda antes de julgar. Ler o texto antes, sabe? Ler primeiro. Saber primeiro por que aquela situação está sendo montada. Por que aquela situação está ocorrendo. Porque muitas vezes você pode estar fazendo um julgamento errado. De uma situação ou de uma pessoa. Tá? Então... É isso, gente. Esse é o Domingo. Essas eram as duas mensagens que eu queria falar pra vocês. Por favor, rezem. O dia é muito especial. Hoje é um dia muito especial pra mim. E eu tenho certeza que eu vou ser abençoada. Esse ano vai ser... Eu vou ser muito abençoada. O meu ano começa agora. 5.777. Esse é o meu ano. É o ano que eu estou vivendo pela minha religião. Então... Eu tenho certeza que esse ano eu vou ser muito abençoada. Meu neném vai vir. Com certeza. Deus tá vendo. Deus tá orando pela gente. A gente tá aqui juntos. E com a ajuda de vocês também. Não importa a religião. Não importa a crença que você tem. Eu acho que a gente reza por um único ideal sempre. A gente reza pela felicidade das pessoas. A gente pede sempre pela felicidade das pessoas. E é isso que eu tento transmitir pra vocês aqui. Muito obrigada por vocês estarem comigo sempre, tá? Eu agradeço demais todo esse carinho. Esses 60 mil inscritos aqui. Essas 60 mil pessoas que estão aqui. Bem ou mal assistindo ou não meus vídeos. Vocês estão presentes aqui de certa forma, tá? Me ajudando. Muito, muito obrigada. Cada curtida, cada like, né? Cada comentário, cada situação, cada opinião que vocês dão aqui. Eu levo muito em consideração. Muito, muito obrigada. Espero que esse domingo tenha ajudado vocês. Que eu tenha esclarecido um pouco a curiosidade de vocês em relação à minha gravidez. Eu não desisti. Eu não vou desistir. Eu ainda vou vir aqui e mostrar o meu nenê pra vocês. Eu queria mandar um beijo muito especial pra Flávia também. Que tá quase na reta final. O bebê dela vai nascer, né? Gente, se uma semana ou duas a gente tem um novo bebê aí. Eu já tô preparando os meus lenços para chorar. Porque eu sei que eu vou chorar. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre me acompanhando e dando sugestões e opiniões. Muito obrigada a todos. A gente se vê no próximo domingo. E essa semana dois vídeos no canal, tá? Eu vou editar o vlog que eu fiz na quarta-feira agora. Indo até falando sobre a aula de finanças. Eu vou editar esse vlog pra colocar pra vocês. E vou gravar mais alguns vídeos pra vocês. Pra pôr dois vídeos essa semana no canal, tá? Muito obrigada. A gente se vê na semana e domingo que vem tem mais domingudo. Beijo. Tchau. Tchau.